E eu tenho o mais novo fã, que é esse camarada aqui, cara, Fernando Marques. Ele vem falando de mim aí em vários podcasts, vários seguidores meus ficam falando pra mim. Mas eu nem me dou o trabalho de ver, só que hoje eu fiquei curioso, confesso. E fui ver o que esse camarada tava falando. Agora vamos reagir together aqui, ver o que esse cara tá falando. Se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal. Deixa seu like aqui no vídeo. Se você quer participar da gravação, tem sete membros agora assistindo aqui do canal, pagando três reais por mês. Que não vai me fazer mais rico, nem você mais pobre. Esse bordão vai pegar, hein? Mas enfim, vamos embora aqui. Vamos ver o que o nosso amigo Fernando Marques falou e eu vou pontuando, beleza? Vou colocar talvez aqui a velocidade um pouquinho mais rápida. Intimula pessoas a entrar no mercado e tal. A musculação sim, a musculação. Pode até ser, certo? Agora eu quero ver desse povo todo que estimula quem fica e quem realmente agrega. Porque, por exemplo, eles pegaram um crescimento aí que veio junto com o crescimento do mercado como um todo. Não só do bodybuilding. O mercado, eu não gosto dessa palavra, mas fitness. Você não tinha essas grandes redes de academia, como tem Smart, BlueFit, aí pelo Brasil todo. Às vezes a gente ia viajar para dar palestra, a gente tinha que ir atrás das academias. Porque não tinha academia. Então, assim, o mercado cresceu como um todo. Então, se eles trazem pessoas... Concordo. ...pessoas para a musculação, ótimo. Agora eu quero ver até que ponto essas pessoas ficam na musculação e... Eu quero saber daqui 5, 10, 15 anos se vai chegar algum desses novos entrantes que estão aí, esses que ficam me xingando, e vai vir falar pro Léo ou pro Toguro, né? O que eu já ouvi falar em mil vezes pro Pinduca, o que eu canso de ouvir em feira. Falar, pô, Fernando, tudo bem? Cara, eu fiz educação física porque eu assisti uma palestra sua. Ah, mano, você voou, velho, pelo amor de Deus, cara. Faz um favor pra mim. Você que é seguidor meu aqui, ó, tá assistindo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários quantos quilos você já perdeu, por que você entrou na educação física, por que você fez nutrição. Porque eu ouço isso todo dia. E toda vez que eu vou em evento, eu ouço isso. Cara, os atletas falam pra mim que aprenderam a fazer dieta usando as minhas calculadoras. Ô, Fernando Marques, deixa eu te falar uma coisa. Você é um merda, você é um bostão, você é um imbecil. Você é um otário, um trouxa, um babaca que só sabe ficar falando mal dos outros. E eu já vi o vídeo aqui e daqui a pouco eu vou mostrar o que esse cara tá se pagando de vítima, falando que eu que dissemino ódio na internet. O cara tava rindo do... fazendo piada do acidente com o Léo Stronda, que o cara queimou quase metade do corpo. E você fazendo piada disso, achando engraçado. Mano, você é escória, velho. Você é escória da internet. Nem é som da marombo, você é um lixo. Um marmanjo de 50 anos que parece uma moça. Uma moça, eu não tô ofendendo. Mano, não sei qual... qual ser vivo. Você parece de tão imbecil que você é. Olha aqui a porra do meu site. O seu verme. O lixo. Essa calculadora aqui, ó. Essa aqui é a simples, tá? Que, ó, ajuda a pessoa a fazer a dieta dela. Tá tudo de graça, mano. Meu site já tá no ar, já tem 7 anos. Entendeu? É tudo de graça aqui, ó. Calculadora, ó. Eu fiz um aplicativo de graça aqui, ó. A pessoa vem no meu site aqui, ó. Ela consegue monitorar os resultados dela. Registrar avaliação. Mano, nutricionista usa meu site. Mano, tem gente já usando meu site pra fazer dissertação de mestrado. As minhas calculadoras e tal. Porque eu tenho um banco de dados enorme. Sabe quantas pessoas usam meu site por mês? Agora, ó. 22.500 pessoas usando todo mês o meu site. Pra quê? Mano, tem mais de 100 mil avaliações aqui. Nem universidade tem um banco de dados tão grande quanto o do meu site. Se eu quiser fazer uma análise de como tá a população brasileira. Pra você ter noção. Mano, isso é um lixo. Um monte de gente, velho. Começou a custar nutrição. Ou começou a fazer dieta. Começou a treinar. Virou atleta. Por causa dos youtubers. Não tô falando só de mim, não. Tô dando o meu exemplo aqui. Mano, quando eu fui na BTFF em 2019. Nem sei se foi em 2019, 2020. Fazia uma fila de mais de 100 metros. De gente pra tirar foto comigo. Teve uma mulher que veio da Colômbia. Ela me deu a xícara. Tá aqui, mano. Ela me deu a xícara do chave. Cadê a porra da xícara? Ah, achei que ela não tá aqui não. Mas é que ela me deu essa agenda aqui, ó. Do Chaves. Que ela sabe que eu gosto pra caralho de Chaves. Os caras pedindo autógrafo. Tipo assim. Você acha que você fica aí fazendo fofoquinha. Ô, mano. E outra também, mano. Ô, velho. Na moral. Eu vou ser cancelado. Foda-se. Ô, irmão. Deixa eu te dar ideia. Essa porra dessa Black School não tem nada pra fazer também, não. Esse podcast é um lixo. Fica uns 10, velho. O tempo todo só falando bosta. Enchendo o saco de todo mundo. Isso é só um lixo, velho. Uma empresa do tamanho da Black School que participou aí, ó. Patrocinava o Eduardo Correia. Porra. Fez um monte de produto da hora. O E4D. Aquele monte de coisa foda, velho. De E4D. Produto sensacional, velho. Se rebaixando, vai ficar fazendo podcast com o Fernando Marques. Esse lixo. Essa bosta desse cara. Esse cara é um Zé Buceta. Um cuzão. Ninguém gosta de ser, mano. Se você morrer, não vai fazer falta. Vai tomando seu cu, seu verme. Desgraçado. Zé Buceta do caralho. Vai tomando seu cu. Nove. Mas vamos continuar. Eu fui professor universitário. E levei pra faculdade vários atletas que hoje, além de estarem se consagrando aí como profissionais, estudaram comigo na faculdade. Então, é isso que eu quero ver. Você só fala que você soma pra o esporte quando você atua como formador, não de opinião, né? Mas como formador... Que formador de opinião, ô seu burro? Ô desgraça. Olha a porra do meu canal. Olha aqui. Olha os meus vídeos mais assistidos aqui, ô imbecil. Ô filho da puta. Olha aqui. Olha, olha. Essa porra desse vídeo vai ser desmonetizado também. Vai tomar no cu. Cadê? Organizado, populares. Olha os meus vídeos mais assistidos. É só vídeo informativo, mano. Olha aqui. Só vídeo informativo. Até agora não apareceu um vlog aqui, mano. É só vídeo informativo. Você acha que eu tô aqui querendo formar opinião, mano? Eu tô fazendo vídeo de notícia e tal porque eu já falei de quase tudo. Quando aparece alguma coisa relevante, eu falo. Agora eu vou ficar aqui reinventando a roda. Informador de outras pessoas que vêm agregar ao esporte. Te inspiram, né? E não com esse achismo, essa falta de informação que formam gordonoides. Que achismo, mano? 99% dos meus vídeos é tudo feito com baseado em artigo científico? Puta que pariu, mano. Você não sabe bosta nenhuma. Você teve a coragem de fazer um post falando do seu top 5. Você não colocou o campeão. Tanto que você entende fisiculturismo. Você não sabe de bosta nenhuma, mano. Isso da vida. É a única coisa que 99% da Maromba só te conhece, sabe por quê? Porque você ficava falando mal do Renato Cariani. Tô nem se você fez as partes com ele, não. Você é um falso. Se você é um falso, foda-se. Você é um baba-ovo. Fica lá melando o saco de Terek, de Tama, mano. Eu quero que vocês vá tudo se fuder, mano. E foda-se. Isso é um baba-ovo do caralho. Isso é um bosta. 50 anos de idade, parece um moleque. Um adolescente de 15 anos, tem mais neurônio que o C. Você não tem filho pra cuidar. Você não tem nada pra fazer, não, mano. Olha que bosta de cara, velho. Olha que lixo. O cara cheio de cabelo branco, mano. Parecendo uma bicha, enchendo a porra do saco na internet. Não faz nada. Fica fazendo esse porra. Igual eu falei, essa merda desse podcast, dessa black school. É um lixo. Esse imbecil desse cara aqui que tá pagando de internet. Esse idiota aqui, ó. Esse aqui, falou que eu tava na 212. Esse burro, nem sabe que não existe 212 na Madonna. Ô, seu animal. Se você quiser ir pra 212, você tem que ganhar o seu Procard. Porque só existe a categoria 212 na Liga Pro, ô seu burro. Essa bosta, não sabe de nada, velho. Esse cara parece que não tem neurônio. Mano, não vou assistir mais porra, nem muito mais. Vai tomar no cu. Fernando Marques, black school, esse monte de velho enchendo a porra do saco aí. Vai todo mundo se fuder. E foda-se.